Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda agora o resumo das estratégias gravadas ao vivo com comprovação das ordens das operações reais da Vale 5 no Day Trade. E saiba as probabilidades e tendências de ativos para longo prazo, dia 28 de 10 de 2013. Acesse agora www.traderprofissional.com.br Aqui em nossa web page você se cadastra aqui no curso gratuito, tá? Se cadastra aqui para você receber essas dicas e segredos grátis antes de comprar talvez o nosso curso. Caso você realmente vá comprar o nosso curso, você faz esse teste grátis, certo? Além de receber artigos secretos também com os segredos dos profissionais do mercado. E saiba também pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Youtube. É só clicar aqui e se cadastrar. Agora são 9h51min. Hoje é dia 29 do 10, então segunda-feira. E nós temos aqui uma consolidação na Vale no final do pregão de sexta-feira. E consequentemente foi rompido esta consolidação. Ou seja, não existe nenhuma zona de consolidação agora, certo? Existia uma zona de consolidação e ela foi rompida por esse Ken do Maruboso aqui, que rompeu a consolidação. Nós tínhamos uma zona do Congestion Profiss entre 32 e 22 e 32 e 33, que é uma zona de alto risco do preço de dar prejuízo para a nossa estratégia, com 80% de chance disso acontecer, e ela foi rompida por esse Maruboso. Eu reconfigurei aqui as extremidades da zona do Congestion Profiss. Então, não existe indicação contrária ou desfavorável, condição técnica desfavorável, para não entrarmos na operação. Vamos entrar na operação em ponto final. Se acontecer algum sinal, ou na média cinza ou na média azul. Pessoal, reanalisando, eu identifiquei, de acordo com os padrões de Ken do Stix que nós temos aqui, uma zona do Congestion Profiss entre 32 e 19 e 32 e 32. Então, ainda é aplicável essa zona do Congestion Profiss. Eu tinha falado que tinha rompido, mas eu reanalisei os padrões dos candles e identifiquei que existe. Então, a decisão agora foi modificada, onde eu não vou operar, tanto na média cinza como na média azul, que são pontos de entrada operacional, a tendência é de alto, porque a pressão é de compra, pois o preço está acima da média cinza. E exatamente por isso eu não estarei iniciando operações nessas condições, porque é muito provável que dê errado as operações. Atualmente, a zona do Congestion Profiss, às 10 horas e 8 minutos, foi rompida. Agora, nós temos a zona do Congestion Profiss desativada, mas, de acordo com esses padrões de Candlesticks, e de acordo com a técnica Congestion Profiss, a gente vai ter uma outra zona do Congestion Profiss entre 32 e 45 e 32 e 19, 32 e 17. Então, se o preço voltar na média azul e der sinal de compra, é muito provável que dê stop. Embora tenha rompido essa zona do Congestion Profiss, configurou-se outra zona de acordo com esses padrões de candles. Então, o sinal, tanto na média azul como na média cinza, tem 80% de probabilidade de dar errado. Então, como eu trabalho a favor das probabilidades, eu não vou operar isso aqui, porque eu sei que existe uma chance grande de dar tudo errado. Bom, pessoal, agora são 11 horas e 5 minutos. O que acontece é que nós temos... A gente tinha uma zona do Congestion Profiss aqui e até aqui, certo? Houve até um rompimento da zona do Congestion Profiss, mas surgiu outra zona aqui, certo? Então, nós temos essa zona do Congestion Profiss entre 32 e 33 e 32 e 49. Até deu um sinal de compra, certo? E olha só, chegou nesse topo e o preço voltou tudo, ou seja, não entramos na operação graças à previsão do Congestion Profiss, indicando que haveria consolidação. E dentro daquela zona grande, tá? Dentro dessa zona grande aqui, eu vou estar mostrando aqui com mais detalhes, a zona anterior que eu tinha falado, quando deu sinal de compra, ali, ó, tava dentro da zona grande do Congestion Profiss. Não tinha rompido a zona do Congestion Profiss. Depois surgiu essa outra zona do Congestion Profiss aqui, certo? Caracterizada por esses candles e mais esses candles dessa onda. E voltou tudo, e agora o preço voltando tudo, praticamente dando stop. Lateralização completa do preço prevista. 80% de chance de probabilidade de você acertar quando você usa a tecnologia Congestion Profiss pra você filtrar as condições técnicas favoráveis e entrar só nestas condições técnicas favoráveis. E as condições técnicas ruins do mercado, você sai fora. Porque você sabe que tem chance de você ter enormes prejuízos. Atualmente, uma hora da tarde, tá? Uma hora e treze. Uma hora e três minutos. Eu tinha dito, pela nossa tecnologia Congestion Profiss, que aconteceria a consolidação. Antes de acontecer, nós gravamos o horário e alertamos que existia um alto risco de lateralização do preço. E aqui eu ouvi vários sinais falsos. Houve várias operações que eu teria iniciado e zerado porque seria previsto que daria prejuízo e nós perderíamos um pouquinho de dinheiro devido às taxas e emolumentos. E a gente não conseguiria ir a lugar nenhum operando nessa zona de lateralização. Não adianta esperar a zona acontecer pra você dizer, aqui tá ruim. Antes de acontecer, você tem que saber o que vai acontecer. É prever com probabilidade. Não é prever com precisão que isso não existe no mercado financeiro. E como consequência, com a nossa metodologia Congestion Profiss, que acerta 80% do tempo, conseguimos fazer a previsão da zona ruim e não entramos na operação. E o nosso horário é até meio dia e, consequentemente, nós ficamos aqui dentro deste horário observando a consolidação e não operamos. E depois rompeu, mas a gente tem esse ponto aqui que também indica uma provável consolidação. O Congestion Profiss também é aplicável aqui. Então, comprar aqui, aqui deu um sinal de compra. Muito provável que dê errado essa operação porque está dentro de uma zona com 80% de chance de dar tudo errado. Então, nós filtramos as melhores condições pra operarmos e conseguimos prever antes de acontecer quando tudo vai dar errado, como hoje a gente conseguiu mostrar nessa videoaula. Muito bem, pessoal. Temos aqui o Dow Jones para longo prazo, gráfico diário, usando a metodologia Reversion Profiss, que usa essa combinação de indicadores Price to End Line, que é essa linha azul, a Proficy Line, que é a linha amarela, e a Wall Line superior e inferior, que é essa linha branca. A nossa metodologia Congestion Profiss antes de acontecer a consolidação foi feita a previsão de que haveria a consolidação. Antes, então, de acontecer a consolidação, de acordo com esses padrões de candles que nós ensinamos no curso Congestion Profiss e no curso Trader Profissional Avançado, você consegue saber. É provável que vai consolidar e dar errado. E, depois de muito tempo, um sinal de compra seria onde? Na Price to End Line. Preço acima da Price to End Line, a tendência é de alta, o preço tende a fazer grandes movimentos de alta, logo vamos operar comprado. E comprar quando o preço bater acima e próximo da Price to End Line. Chegou até dar um sinal de compra? Aqui, por exemplo, deu um sinal de compra. Lateralização do preço, e a gente vê realmente o mercado tentando subir, mas é muito provável que o preço bata nessa resistência e volte. É a segunda vez aqui que bateu na resistência. Aqui seria a terceira vez. Já temos candles de indefinição que indica isso. Pode romper a consolidação? Pode. É 20% de chance de explodir para cima. E 80% de chance de ficar lateralizando entre essas extremidades traçadas pela técnica Congestion Prophecy. Então, o que nós traders temos que fazer? Se a probabilidade de 80% de ficar de lado, não vou mexer com isso aqui. Vou ficar só de olho aqui, vigiando para quando as condições técnicas do Dow Jones ficarem boas. Mas está ruim nessas condições. Então, essa é a probabilidade que a gente faz para o Dow Jones. No Forex, hoje, das 10 da manhã que começou aqui, até o momento, até 10 horas que é aqui, certo? Até, exato, até aqui. O preço ficou longe da Price to End Line, que é essa linha azul. Essa linha azul indica a tendência do mercado. Quando o preço está abaixo dela, é muito provável que o mercado faça grandes movimentos de queda. É o melhor indicador de tendência e direção para a gente se basear, para operar no mercado financeiro. Em qualquer mercado financeiro? Porque é uma ferramenta que tem fundamentos matemáticos, científicos, que nós explicamos na teoria científica em nosso curso. Ao mesmo tempo, o ponto de entrada é na própria linha, abaixo dela. E o preço não chegou próximo dela. Então, eu só fiquei de olho aqui. Não fizemos operações nenhum. Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Na aula de psicologia do trader hoje. Os traders que são fracassados, que tendem a fracassar no mercado, comprovadamente por estatísticas, têm a seguinte filosofia. Eles acham que todo momento é hora de operar. E sempre operar em todas as condições do mercado, visando lucrar a qualquer custo. Pessoal, por que eu coloquei esse assunto justamente hoje? Nós fizemos a previsão de que daria errado a operação, que existia 80% de probabilidade do mercado lateralizar. Antes de acontecer, gravamos o horário e tomamos a decisão. Depois, a gente gravou comprovando a eficácia da previsão com probabilidade de 80% que conseguimos acertar. E hoje, se eu operasse, eu não teria ganhado dinheiro. Eu teria perdido dinheiro naquela consolidação. Então, pessoal, não tem como no mercado financeiro você querer ganhar dinheiro em qualquer condição. Porque vai ter condições que o mercado vai estar ruim para a sua estratégia. E você tem que filtrar, desenvolver uma estratégia, filtrando as melhores condições para você operar naquela estratégia para você evitar prejuízos. Então, você tem que identificar as probabilidades em certas zonas do mercado que a sua estratégia pode funcionar. E também ter técnicas para você evitar prejuízos, minimizar prejuízos e se arriscar pouco para ganhar muito. Essa é a principal filosofia que permite você sobreviver. Esse mês, por exemplo, até o momento, nós temos mais dois ou três dias para finalizar o mês. Se eu não me engano, não sei se esse mês vai até o dia 31. Mas, esse mês eu estou aí com 0,7% negativo, se eu não me engano. Não estamos indo bem até o momento. Se eu não tivesse filtrado as operações como eu fiz hoje, como várias vezes, eu já teria 2% a 3% de prejuízo. Eu estou com 0,7% negativo. Muito pouco. Sem contar que o capital que a gente coloca na Vale é R$100 mil de volume financeiro. Mas eu não preciso deixar R$100 mil na corretora. Eu deixo lá R$12 mil só e faço a alavancagem com volume financeiro até R$200 mil. Que é o que a minha alavancagem inteligente permite. É um pouco complexo falar para vocês sobre essa parte de manejo de risco. Os outros R$90 mil ficam na poupança. Então, na realidade, eu não perdi R$0,70. Eu perdi R$0,70 a mais e ganhei cerca de R$0,30. Eu estou perdendo cerca de R$0,45 mais ou menos. Eu tenho que calcular assim de cabeça exatamente o quanto eu estou ganhando. Eu não consigo fazer agora. Então, a gente está com um prejuízo muito pequeno devido a essa nossa estratégia de gerenciamento de risco. Que nós ensinamos no curso que consiste em ter ferramentas para prever prejuízo como fizemos agora e filtrar as melhores condições do mercado. Nossa estratégia possui essas tecnologias e ferramentas de análise técnica. Portanto, você já sabe que todo momento é hora de entrar no mercado. Eu sou o grande exemplo que não. Esse mês não foi bom para a minha estratégia. Se você tivesse usado essa filosofia do trader perdedor, você estaria com 3% a 4% negativo. Olha o tamanho do prejuízo. Obrigado. 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 Obrigado.